Eu queria o tanto beijar na boca, sabe? Ah, você irá encontrar um homem pra eu ficar assim, viradinha, assim, viradinha, assim com ele, ó. Sabe, mãe? Aí, de repente, quem sabe, dá uma viradinha no orinho e fechando o orinho assim, ó. Tá, Tati, mas quando tu for beijar o homem, quem vai fechar o olho é tu ou ele? Sim. Olha, mãe, eu me sinto uma pobre coitada, que a única coisa que eu consigo beijar na vida é os travesseiros, né, de casa. É por isso, né? É por isso que os travesseiros estavam todos babados, né? E eu achando que era a babosa que eu passo, né? Tu tá usando babosa no cabelo? Não, na Chewbacca. Tava usando pra hidratar, só que eu durmo com o travesseiro no meio das pernas. Ai, mãe, que nojo! E nojo por quê? Qual o problema? Tá tudo em casa, tem saúde lá? Meu amor de Deus! Aí, tá arrumando o problema. Tá arrumando já confusão aí? Para, amarrada. A benção, mãe. A benção, minha filha. Te respeito, Branca. Tá? Tchau. Tchau, Pepecota, meu amor. Tchau, Pepecuda. Tchau, amor. É, mas... Para, que isso? Uda, uda, uda. Tão muito só pra tudo, hein? Ô, mãe, tu tá tão preconceituosa, eu tô achando. Deixa de ser invejosa, hein? Só porque tu tem um aposentado em casa com um aposentado entre as pernas, hein? Por que você é invejosa? Por que eu vou ter inveja daquela cavalona ali, meu, hein? Ah, minha filha. Queria eu um cavarão na minha vida. Se eu tenho um cavarão, eu ia cavalgar todo dia. Paca, 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 paca. Tanto homem decente no mundo. Ô, minha filha. Por que você tinha que se interessar logo por essa invertida aí? Ah, que preconceituosinha, babaca. É, 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 é invertida. Ela tá tão invertida, brother, que tá com o bigurrilho pra fora. Para, também não mete essa que tá tomando hormônio, mas tem um bigurrilho assim que... Mas tem aqui, tá aqui, mano. Cadê o pirulírio? Tá aqui, meu. Para. Ah, vamos parar, vamos parar. Que a gente agora é tudo parente. Parente pra mim é igual segunda-feira. Eu não gosto, me habituei. Que horror. Tá bom? É isso que eu tenho que fazer dizer. Credo. Pecota. Não me lembro. Ó, daqui a pouco eu vou voltar. Vou te levar pro céu. Olha, se tu me levar pro cinema, já tá bom, né? Porque tá difícil. Ai, toma, leite. Toma. Olha aqui. Ai, eu fico chateada que acho que ninguém me leva para lugar nenhum. Que não te... Ah, fala de palha. Essa que semana retrasada eu mesmo tava te levando pra fazer exame, te levando lá na pet shop. Ah, ruim mesmo. Ah, por favor. Tu ficou brincando lá com a Laika? A Naka fez assim na minha perna, ó. Desse paladro. A cachorra tava com dó dela. Olha aqui. Deixa eu te falar. Eu quero saber, vou falar contigo. Eu quero saber o que que é que Sonara vai fazer dentro de casa. Que a mão dela tá fina, ela não serve pra largar a louça, pra lavar um tanque de roupa suja. Primeiro que a mão dela serve pra bastante coisa, eu vou te falar. Aham. É, é pra você também. Agora vai dentro de casa, vamos. Eu não quero ir pra conversa, não. Tchau, vai ficar curta. Ah, vai pra porra. Ah, vai pra porra. Ah, você que é. Sua vaca fofoqueira. Eu? Eu não, você que é. Oiê. Oi, Brite. Caraca, Sonara. Tu tem um maior corpão, né? Pra mim, tu arrasa de qualquer maneira. De roupa, sem roupa, com chinelo descalço, com pé rachado, peito. E por acaso tu já me viu sem roupa, Brite? Minha imaginação é fértil. Vem cá, pode te contar um segredo, gata? Me chamo de gato? Pode, conta o segredo. Eu tenho duas estrias. Tá vendo aqui? E as duas se cruzam. Chato, né? Chato? Tu tá reclamando de duas estrias que se cruzam? Amor na minha bunda é tanto estresse cruzando que virou uma encruzilhada. Tadinha. Tu não tá entendendo? Ô, gata, tu quer que eu passe o... ...bomzeador em tudo? Ai, eu quero, gata. Passa aqui. Eu passo, gata. Tira o cabelo. Tira o cabelo aqui, chorar. Depois, assim, tu podia passar em mim, que aí a gente fazia um o quê? Um troca-troca gostoso. Sonara, amor, tem como você sair da laje que tá fazendo sombra aqui no meu sol? Ai, que horror. Ô, Maico, se a tua estrela não brilha, não tenta apagar dos outros. Ô, rendícula, como é que você consegue ver estrela com essa lua cheia na frente? Desculpa, eu tô péssima hoje, eu não queria te ofender, eu tô de TPM. Ah, tá, entendo. Você sabe que quando tá pra descer, eu fico assim, um nojo. Chimbarauê, quando vejo o sol... Eu conheço todas elas, as músicas delas todas, ó. Minha garganta estranha, quando te vejo. Gosta delas, né? Aqui, tu olha meu pé da asqueira pequeno, calça 43. Caramba. Posso passar aqui? Pode. É tudo com muito respeito aqui, ó. Tá. Com muito respeito. Tá ótimo. Não, agora eu vou separar tudo de montinho, vou. Eu vou pegar, vou botar aqui as calçolas da Brite. Aí eu vou pegar as cuecas do Moacir e deixo junto com as da Marraia. Deixo as calcinhas do Maicon. Junto com a... Ai, porra, meu telefone tá tocando na hora que eu separar um montinho de roupa. Alô? Oi, Marraia. Não, tô separando um montinho. Aham. Tá bom. Não vou passar recado pra ninguém, não, porque eu não sou garota de recado. Se tu quer falar com a Sonora, tu ligue pra ela, porra. Vai pra porra você. Olha que eu sou tua mãe, hein, porra. Então tu vê como é que tu fala comigo, porra. Então, olha só, pra mandar o recado, tu passa lá nas vandinhas do seu Valdir e pega as compras que eu deixei paga lá, tá bom? Ah, não vai pegar, então não passa o recado. Ah, então tá. Então agora a mamãe passa o recado pra ela, tá bom? Um beijo. Beijo. Olha aqui. Tá muito bonitinho, né? Todo mundo pegando sol e a Isaura aqui, né? Que Isaura? A escrava Isaura. Olha aqui, tá? Eu estou cansado. Eu estava lá dentro, lavando roupa no tanque com a mão. Que mentira, cara, de que tu tem máquina de gravar. Estou economizando, não estou usando. Agora estou já com o tendinite. Porque a minha irmã está doendo. Porque é tudo nas cordas putinhas aqui. Nossa, lá vem a dona Graça se queixar da vida. Vira um mood, mãe. Então fica mood. Nossa, que mau humor. Ô, mãe, conta aqui pra Sonora como é que a Marraia era quando era o bebê Ufarinho e não acreditou. Qual era? Um menino. Ai, que fofo. Fofo. Até tu dar mamar pra ele, que tirou, já era. Ah, é? Olha, tinha seis meses de Marraia e eu deixei de amamentar, né? Um dia ela estava andando assim, mordendo meus mamilos. Aí eu falei, não, chega de mamar. Me deu-lhe um socão na cara. Em seis meses? Por Deus do céu. Aí ela com seis meses saiu de casa, ficou chateada. Fugiu? Fugiu de casa. Ela foi engatilhando com o cerveja. Voltou com 12 anos. Nossa. De skate, hein? De skate. Dread no cabelo. Deixa eu te mandar um recado dela, inclusive. Ela falou que vai chegar tarde hoje e ficou presa no trabalho, tá? Ah, não acredito que eu vou ficar sozinha de novo. O que foi, gata? Vai ficar sozinha por causa de quê, gata? Peraí aqui, papinho. Que que é, Maico? Tá bem sem noção, né? Ô, sua rendícula. Deixa o sonar em paz, coitada. Bem, eu vou tomar um banho bem demorado que eu vou lá encontrar meu crush. Ai, vai, amiga. Vai. Ô, mãe. Mãe. Fala, Brice. O que que é? Quer dizer que eu tô com um problema? Eu queria, assim, tua ajuda. Ó, se for problema financeiro, faz vaquinha online. Não é dinheiro, não, mãe. Eu tô apaixonada e eu não sei se a pessoa tá me correspondendo, entendeu? Eu precisava ser que tu me respondesse com toda a sinceridade do mundo. Olha pra mim. Eu sou feia. Era melhor que fosse problema financeiro. O amor do lugar vazio, mas você ficou. Mas não, 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 não. Não, 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 não Vou levar pra vocês. Fala. Vou embora com o meu chocotone. Eu vamo, vamo. Ai, meu Deus. Dá licencinha que eu falei que tá com uma verdade. Dá uma licença que eu falei que tá... Mas tu tá muito patética, né, Marraia? Tu tá tão homem. Tu vai me agredir mesmo? Não, querida. Tá me agredindo? Eu troco de nada pro episódio inteiro. Nem falei contigo que tu tá me agredindo. Não, é uma... Saiu. Vou te falar uma parada. Faltou uma palavra. Esperto é um leão. Que come um bando de viado e ninguém chama de gay. Vai! Toma! É pra você. Toma, Leite. Agra... Para! 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 Chega! Chega, pelo amor de Deus, porra! Calma, Maicon. Quer cantar mais uma música que eu fiz aqui? Ó. É o mercado. Porra, quem que foi, Maicon? Brite. Eu? Muito bom. Foi a Brite. Você acredita que a Geralda me mandou um telegram dizendo que ela foi ao cinema com a Sonaira, com os meus ingressos, mãe? É bem feito, porque deixa as coisas espalhadas na casa. Só foi espalhada. Se tivesse guardado, saberia onde estarras. Mãe... Se não sabe onde estarras, porque não estarras guardadas. Vamos lá, Leite. Vou te tirar da aula de sapateado. Vou tirar. Se ajeita, se ajeita, irmã. Eu disse escova pra ir ao cinema. Quem é que vai pagar meu prejuízo agora? Me fala. Era. Era que paga tudo, era paga isso. Calma, toma a boca. Tá te defendendo, não fala isso não, hein? Mãe, hoje da noite tem balada. Você me paga. Vai começar a tiroteira que o que não vai faltar vai ser balada. Ah, não. Parei. Ah, mãe. Depois dessa aí sua... Gente... Eu vou colocar minha R15 em ação, sabe? Hoje tem vazão. Hoje tem fogo. Ai, que delícia. Vamos pra picota. Vamos. Vamos ppq da minha gata. É, ela tá chamando de gata ela. Eu já entendi, mãe. Parou com esse negócio de gata aqui dentro, hein? Não, eu quero que chama de gata. E pra chamar tua mulher, o melhor animal... Coisa é vaca. Vai vaca. Vai vaca. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. É uma rapa dessa gata. É uma rapa imensa. Mas tem umas tetas aí. Não, não, não...